E aí, como você tá? Tô levando. Que bom. Eu saí do escritório. Que ótimo, o que você tem feito? Saído, descansado. Então, qual o nome do cara? Quem? O meu cara? É, na verdade eu não quero saber. Não mesmo? Não, não, melhor não. Ok. Engraçada. Agora você tá casada. É, eu sei. Antes você era a namorada de alguém. Agora você é a esposa. Muito louco, né? Eu nunca vou entender isso. Tom. Como as coisas mudam tão rápido? Eu não sei, as coisas acontecem. O que que acontece? É isso que eu não consigo entender. Eu acordei um dia e eu... Eu sabia que eu ia me sentir do mesmo jeito pro resto da minha vida. Com você eu nunca tive essa certeza. Sabe o que é pior? A gente saber que tudo que a gente acredita não passa de uma mentira. O que você tá falando? Alma gêmea, amor, paixão. Tudo não passa de mentira e você tava certa. Eu tava certa. Isso é engraçado. Um dia eu tava no café lendo um livro e ele apareceu e começou a me perguntar sobre o livro. E depois de uns meses ele é meu marido. Isso é engraçado. O que teria acontecido se eu tivesse ido no cinema aquele dia? Você não entende? É destino. Alma gêmea, amor. Eu preciso ir. Espero que você seja feliz. Eu sei. Tchau. Tchau.